Olá pessoal, tudo bom? Esse vídeo aqui é um vídeo para prevenção de acidentes. Foi exatamente isso que aconteceu com a minha mão quando eu sofri o acidente. Eu morava na cidade de Sapucaia do Sul, eu tinha começado a fazer os meus primeiros violões bons, que eu considerava bons, e eu recebi uma encomenda. E eu estava fazendo um filete de violão quando eu encostei a minha mão na serra e quase que ela levou a minha mão inteira. Muitas pessoas já me disseram que nem tinham notado o defeito na minha mão. E o maior problema nem foi esse dedo, o maior problema foi que esses dedos aqui não esticam, que nem esses. Olha só, meus dedos ficaram em posição funcional, graças ao Dr. Marcos Jäger, grande cirurgião de mãos, um dos melhores do Brasil. Eu quero fazer o meu... É difícil falar nesse assunto sem se emocionar, mas eu vou conseguir. Então, Dr. Marcos Jäger, eu quero fazer o meu agradecimento especial para ele, por ter feito um trabalho tão bem feito, né? E, gente, aquilo que Deus nos dá de presente, os nossos membros, né? Eles são perfeitos. Depois que os médicos restauram, né? Que nem eu faço aqui no meu trabalho, fazer uma restauração. Fica bom, mas nunca mais vai ser como antes, né? Nunca mais vou ter aquela mobilidade que eu tinha nos dedos para tocar guitarra. Eu tive que reaprender porque eu não tenho tato, né? Cortou os nervos, cortou o tendão e eu perdi o tato. Então, eu tenho uma espécie de formigamento, né? Eu não consigo, por exemplo, botar a mão dentro de uma bolsa e saber qual é os objetos que tem ali dentro. É tudo meio parecido por causa desse tato, né? Então, foi uma longa jornada. No começo, eu não queria mais trabalhar. Eu não queria mais chegar perto daquela serra. E levou um ano, né? Eu anunciei todas as minhas máquinas numa zero-hora dominical que é praticamente impossível tu não vender nada quando tu anuncia nesse tipo de veículo na cidade de Porto Alegre. E eu não vendi um parafuso. E aí eu fiquei pensando, né? Fiquei pensando como é que aquilo tinha acontecido. Será que não era para mim desistir e tal? Mas, enfim, eu tentei fazer várias coisas, mudar de profissão e tal. E meu amigo Daniel Sá, que tinha ficado fã do meu trabalho, né? Tinha visto os primeiros instrumentos que eu tinha feito. Ele disse para mim, Rocha, tu vai ficar bom depois do... Depois do décimo violão que tu fizer. Tu vai ficar bom. E aí eu segui, né? Bem empolgado. A gente conversava bastante e tal. E aí eu sofri o acidente e eu disse que o Daniel sempre me ligava, né? Uma vez por mês ele me ligava e ficava umas... Umas duas horas comigo no telefone me incentivando e tal para mim seguir na carreira. E aí quando eu me acidentei eu disse para o Daniel, Bah, cara, eu não vou mais trabalhar com luteiria e tal. Ela disse, não, cara. Tu vai, tu vai sim, tu vai voltar, tu vai perder o medo e tal. E eu disse, não, não. Eu já anunciei todas as minhas máquinas. Eu dizia para ele, mas enfim. Um ano depois eu retomei, né? Retomei as atividades. Meu pai que me fez perder o medo da máquina. O meu pai fez me aproximar da máquina, dar uma olhada no que tinha para fazer nela, fazer a regulagem que ela não tinha e tal, porque ele queria usar. Ele estava lá na minha casa. O meu pai e a minha mãe se mudaram para a minha casa para poder cuidar de mim. E uma das coisas mais importantes, pessoal, desse vídeo é que eu quero falar para vocês que às vezes um sonho pode ser completamente aniquilado por uma bobeira, né? Porque eu realmente eu fiz de bobeira. Vocês vão ver no vídeo que eu vou mostrar, nos testes que eu fiz ali, como eu fui inconsequente, né? Mas enfim. Esse meu alerta aqui é para quem está começando na carreira e até para quem já tem uma certa experiência e não tem medo da máquina, nunca aconteceu nada. Porque assim, é um detalhe importante. Eu sempre pensava que eu ia me machucar naquela máquina, mas nunca do jeito que aconteceu. Eu achava que eu ia encostar o dedo, eu ia ter um corte, alguma coisa assim. Eu pensava isso, né? Mas de preguiça nunca fiz a regulagem na máquina e acabou acontecendo o pior, né? Mas um detalhe importante é que você não estrague a sua carreira, que a recém começou, por causa de uma falta de cuidado com o próprio corpo, no caso as mãos. E para mim, que sou artista plástico, né? Desde criança, sempre trabalhei com escultura, desenho, pintura, tudo que caía na minha mão, que fosse artesanal, eu estava sempre pronto para realizar. Então, para quem tem esse dom, sofrer uma perda como essa, é uma coisa muito chocante, né? Muito chocante. Eu entrei em profunda depressão, levei muitos anos para conseguir sair. Então, para que você possa evitar um acidente como esse, fica ligado aí nas dicas que eu vou dar e proteja o seu corpo, né? Faça os aparatos para poder trabalhar com madeira sem se acidentar. Tá bom? Esse aqui foi o sistema que eu inventei depois que eu me acidentei. Eu queria um sistema de regulagem rápida e que fosse bem eficiente. Então, vocês veem a simplicidade aí, nada mais do que uma barra roscada, soldada num pezinho ali, que movimenta essa gaiola inteira aí. e com um aperto bem rápido ali, ela para na posição que eu quiser. Escavei por baixo para que o eixo pudesse encostar o máximo possível e liberar a lâmina lá em cima. E me diz aí o que você achou desse sistema, tá? Então, pessoal, qual é que foi o meu erro? Eu fui passar um filete de violão, tá? Para deixar ele retinho. Tipo que nem esse aqui, tá com a face bem retinha, né? Então, assim, ó. Eu fui passando ele. Fui passando. E quando a madeira atravessa a serra, a tendência dela é começar a fazer isso aqui, né? Ficar desgovernada ali. Então, o que eu fui fazer? Eu fui segurar, tá? Eu fui segurar com o polegar aqui e encostei o dedo na serra. Quando eu encostei, a serra levou a minha mão. Levou a minha mão inteira, o dedo saltou. Saltou o pedaço do dedo, bem aqui assim. Tem até a marca, até hoje. Eu ia mostrar a marca do dedo, mas eu achei melhor mostrar as ferramentas que eu uso para vocês prestarem bem atenção aqui. Uma coleção de ferramentas é tudo o mesmo formato, só muda o tamanho do pezinho. E a outra que eu uso para segurar a madeira lateralmente, que é esse tipo de garfinho aí. Mas prestem atenção no que eu vou falar agora, porque vocês não vão acreditar no absurdo que eu fazia antes de eu me acidentar. Eu chegava ao ponto de ser tão inconsequente quando eu usava esse outro lado aqui, daí é para passar a madeira de pé, assim, né? Para esfolhar, então precisa de um apoio maior. Você sabe o que eu fazia, gente? Eu vinha empurrando a madeira com a mão e eu passava os meus dedos por trás da serra. Olha a inconsequência, tá? Então, eu simplesmente subestimei a máquina ao extremo até o dia que ela quase levou a minha mão inteira, né? Então, como é que eu faria hoje em dia, né? Se eu fosse passar um filete de violão em uma seda, eu ia fazer isso aqui, ó. Deixar só um dentinho para fora. Vinha com o meu filete aqui, né? Medir e tal. Fazer tudo que tem que fazer. E aí eu pegaria esse aqui, por exemplo, tá? Ligaria esse aqui que eu mostrei para vocês, que tem um dentinho bem pequenininho. E aí eu vou levando aqui, né? E quando chega do outro lado, eu seguro com esse meu outro garfinho aqui, tá? Então, esse é o jeito certo. E é isso. Então, aqui mostrando para vocês em tamanho maior, né? Então, dependendo do tamanho da madeira que tu vai passar, tu tem que ter a ferramenta de acordo com aquele tamanho. Por isso que eu tenho vários modelos ali, tanto da pazinha de empurrar, quanto desse outro aí de empurrar ela contra a guia, né? Então, uma empurra a madeira para frente, como vocês estão vendo. E essa outra aí, ela garante toda a segurança que a madeira não vai pular, porque eu estou apertando ela nos dois sentidos, né? Aquele Vzinho ali da ponta, ele faz a madeira ficar apoiada para baixo e contra a guia. E dessa forma, eu vou levando ela com segurança. E no final, ainda funciona como uma cunha ali, separa a madeira para ela não ficar raspando na serra, certo? Então, tá aí a dica, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês aproveitem isso aí para a vida de vocês. E um grande abraço para todos.